Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui é Jonas Sampaio da BNP Seguros e Consórcios gravando mais um vídeo para o quadro BNP Responde queria primeiramente agradecer a Chico pela confiança no nosso trabalho, ele acreditou no nosso profissionalismo e espero que nossa parceria, espero não, nossa parceria vai durar muitos e muitos anos tá ok? Muito obrigado Chico pela parceria e pela oportunidade de estar divulgando nosso trabalho eu costumo dizer que o bom corretor de seguros, ele tem que ter 5 profissões em uma tá ok? Ele tem que ser advogado para conhecer a lei do seguro e passar informações com base na lei ele tem que ser um bom psicólogo para quando essa pessoa, quando ela tiver um acidente ou alguma coisa a primeira coisa que ela faz é entrar em contato conosco, a gente tem que acalmar a pessoa ver se sinalizou o local certinho para não ocasionar outro acidente ver se tem alguém ferido, para a gente pedir um SAMU acalmar a pessoa literalmente, não é à toa que ela fez um seguro para resguardar o bem material dela mas a vida dela ninguém vai recompor, tá certo? contador, para a gente fazer cálculos às vezes a pessoa quer parcelar um seguro como é que fica melhor, qual a taxa de juros qual é a melhor seguradora os boletos atrasados a gente fica responsável também para estar enviando para os nossos clientes vendedor, a gente hoje trabalha com um leque de 15 seguradoras dentro das 15, buscar o melhor produto, com o melhor custo para os nossos clientes consultor, entender a sua necessidade e lhe vender o melhor produto não adianta lhe vender um seguro onde até mesmo tem a cobertura fora do país sendo que você é uma cidadezinha pequena e tem medo de bater em alguém ou tem medo que seu filho pegue a moto e ocasiona um dano a outra pessoa então a gente pode fazer um seguro de roubo e furto ou um seguro de terceiros entender realmente a necessidade para lhe vender o melhor produto ok? o tema do vídeo de hoje é riscos excluídos o Chico ele fez um vídeo sobre o MC Gui que pegou a moto de um amigo emprestado foi fazer algumas acrobacias digamos assim e acabou que a moto teve um dano permanente teve uma confusão danada tem um vídeo aí no canal do Chico vocês podem procurar para saber do que eu estou falando então para pegar esse gancho eu quero falar sobre exclusões na pólice de seguro ok? vamos lá, eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam melhor toda pólice de seguro ela tem as condições gerais ok? nas condições gerais tem lá os riscos excluídos eu vou dar um exemplo por exemplo no seguro de equipamentos portáteis um celular furto simples não é coberto pela seguradora o que é furto simples? você está num restaurante ou num bar você simplesmente pega o seu celular deixa em cima de uma mesa e sai esquece literalmente do celular a seguradora nesse evento ela classifica como furto simples e você não tem cobertura ok? porque você agravou o risco você simplesmente esqueceu do seu celular veio uma pessoa, uma oportunista viu aquela situação subtraiu o seu bem e levou tá? furto simples no seguro de equipamentos portáteis no celular no caso não tem cobertura outro exemplo no seguro de veículos, de carros bebida se você saiu com seus amigos bebeu demais pegou o carro bateu no poste ou tentou desviar a seguradora não cobre porque você além de estar cometendo uma infração de trânsito bebida é crime de trânsito é mais grave ainda você simplesmente assumiu o risco de bater bebendo então a seguradora não é responsável por esse risco você que se sumiu do mesmo jeito é você não havia 80 por hora você simplesmente entrar numa curva 120, 130 capotar o carro se a seguradora comprovar que você estava acima do limite permitido de velocidade você também pode não receber a sua indenização tá? mas o tema aqui é o vídeo do MC Gui então eu vou falar os erros que ele cometeu o MC Gui eu olhei aqui no Google ele tem 21 anos tá? todos os seguros de carros e motos até mesmo de caminhões quando a pessoa um parente um filho o que seja também utiliza esse veículo mesmo que eventualmente ou seja de vez em quando tem que se contratar uma cobertura a parte para menores de 25 anos tá ok? primeiro erro primeiro erro que o amigo cometeu emprestar a moto para uma pessoa menor de 25 anos provavelmente caso ele não tenha um filho ou um irmão com menos até 25 anos ele não deve ter contratado essa cobertura assim não tendo cobertura então o primeiro erro dele foi esse segundo erro que provavelmente deve ter acontecido o MC Gui eu não tenho certeza mas eu imagino que ele não tenha CNH categoria A se você não está devidamente habilitado para conduzir um veículo automotor você não pode primeiro você não pode conduzir porque você está cometendo um crime de trânsito e a seguradora comprovando tá? a seguradora tem se ela pensa de câncer tem como ela ver as câmeras de segurança e ver que foi outra pessoa que estava conduzindo identificar essa pessoa e saber a idade dela segundo erro foi esse tá? então sem CNH não cobre em nenhuma situação o provável terceiro erro pessoal o provável terceiro erro que esse rapaz cometeu foi que o MC Gui simplesmente estava empinando a moto como a gente fala aqui no Nordeste lá no Sul né? o Chico já me ensinou é no Dalgrau isso aí não pode ser não pode acontecer ainda mais em via pública do mesmo jeito que o carro foi feito para ser conduzido com as quatro rodas no chão a moto foi feita para ser conduzida com as duas rodas no chão então a partir desse a partir do momento que esse rapaz tentou fazer acrobacias com a moto já perdeu totalmente a possível indenização que esse rapaz poderia receber então ele cometeu eu analisando rápido eu simplesmente identifiquei de cara esses três erros de riscos excluídos tá ok? se você tem alguma dúvida o Chico fez lá no canal dele uma playlist somente do nosso quadro BNP Responde então se você tem dúvida sobre seguros ou consórcio vai lá provavelmente a gente já deve ter feito um vídeo com a sua dúvida tá ok? e se você tem alguma pergunta a fazer tá aqui nosso WhatsApp nosso Instagram está na descrição nosso e-mail é só entrar em contato com a gente boa tarde e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.